Ingrid Guimarães está de volta ao papel de Alice. Após o sucesso de sua empresa de produtos eróticos e depois de deixar o comando da casa e dos filhos para o marido, ela decide se aposentar e entregar a diretoria da própria empresa para ninguém menos que sua própria mãe. Agora o momento é de relaxamento e dedicação total à sua família. Mas isso pode estar ameaçado com o surgimento de uma nova concorrente muito mais jovem. A sessão Cine Materna dessa Comédia Nacional acontece nessa quarta-feira a partir das duas da tarde no Topazio Cinemas do Polo Shopping. Os ingressos custam R$ 17,00, mas o estacionamento é grátis. As sessões do Cine Materna são diferentes das convencionais. A luz da sala e o ar-condicionado ficam ligados de maneira mais amena e o som é mais baixo. Trocadores e voluntários também ficam disponíveis para que as mamães curtam o filminho com seus bebês, mas todos são bem-vindos, desde que concordem com as regras da sala. Os filmes são escolhidos pelos cadastrados no site do projeto, www.cinematerna.org.br Agora. Alice, você está mordida porque a menina está roubando o solofote de você. Paulinho! Mãe! O que é isso? Leona? Oi, Alice. Vou te falar uma coisa. Se você não namorasse o meu filho, eu te pegava. Ah, eu te pegava também. Para trabalhar comigo. Ah, tu deixa pra lá. Tchau. Tchau.